Música Delegacia Regional da cidade de Rosário, homens do serviço de inteligência em parceria com a força tática do 27º batalhão Conduziram na noite da última quinta-feira uma pessoa identificada como Marcos Paulo de 23 anos de idade O mesmo estava comercializando drogas na cidade de Santa Rita Vale ressaltar que ele também já havia sido detido quando era menor de idade por tentativa de homicídio também praticado na cidade de Santa Rita Após várias denúncias que o mesmo estava comercializando drogas, a equipe policial foi até o local e constatou a veracidade das informações Diante dos fatos, ele foi trazido para a Delegacia Regional para os procedimentos cabíveis O coronel dessa dá mais informações a respeito desta prisão Exatamente, a guarnição de Santa Rita que é comandada pelo capitão Miguel Juntamente com o grupo de serviço avançado de inteligência que é daqui do 27º batalhão Estiveram fazendo uma prisão lá na cidade de Santa Rita Essa prisão se deu após várias denúncias de tráfico de drogas Então fizeram uma campana e conseguiram abordar um indivíduo que ia saindo de uma determinada casa em uma motocicleta Ao fazerem essa abordagem, verificaram que ele portava um revólver calibre 32 Estava portando drogas e a motocicleta que ele estava usando estava com sinais identificadores suprimidos O que é crime, né? Diante disso, eles conseguiram também permissão para entrar na casa de onde ele teria saído Uma senhora permitiu a entrada Lá no interior da casa foram localizadas mais drogas Uma balança de precisão Um caderno com anotações de compra e venda de drogas Então, diante disso, ele foi lhe dado voz de prisão Ele foi conduzido para a delegacia regional de Rosário Onde o delegado de plantão tomou as providências cabíveis Também já tem passagens pela polícia quando era menor de idade por conta de uma tentativa de homicídio Exatamente, a informação que a polícia tem é que ele, quando ainda adolescente, praticou uma tentativa de homicídio E diante disso, sabemos que ele já é um indivíduo de periculosidade Após todos os procedimentos cabíveis, o homem fica à disposição da justiça Com imagens de Leninha Costa, Dara Daniele para o Comando Popular